Música Fala galera, beleza? Bem vindo para mais um vídeo Hoje eu quero mostrar aqui para vocês Que para quem não me conhece Eu já peguei mestre em 5 temporadas Eu já peguei a 8, a 9, a 10 E menos a 11, a 12 e a 13 Eu acho que completou 5 5 ou 6 Aí contando com essa, acho que a 6 E os outros mestres, né? Que eu tirando essa aqui que eu peguei Eu tipo assim, eu não levei ban Mas sim, eu perdi a conta Os mestres que eu peguei na 8, a 9, a 10, a 12 e a 13 Eu peguei essa conta por conta de uma coisa Eu loguei a minha conta no visitante Aí eu fui formatar meu celular Aí eu perdi a conta visitante E salvou só a do Facebook Que a do Facebook, cara Eu era bronze, eu nem jogava Eu jogava era do visitante Eu tinha passe, mano Nossa, eu tinha muita coisa rara lá naquele skin Naquela arma, tudo, tudo raro Mas eu acabei perdendo aí Por conta de um vacilo meu, né? Porque eu não procurei saber que conta visitante Tipo assim, não salvava Não vinculava Mas eu acho que agora dá pra salvar Mas a conta level up Eu nem sei onde é que tá Eu perdi o ID Eu perdi tudo Ela deve tá por aí no arquivo da Garena Por aí Deve tá viajando aí no mundo Mas tá aí o Mesh aí Daqui em diante Eu vou tá contando agora pra valer Porque agora tá no Facebook E no Facebook salva, né? Então eu acabei salvando a conta visitante Eu formatei meu celular no dia desse E eu não perdi a conta do Facebook Então eu vou tá jogando com essa aqui em diante E a nossa série continua, viu? Em breve eu vou tá pegando o CS Squad rankeada aí Mesh se Deus quiser Vamos tá chegando aí É difícil Até os ProPlay estão tendo dificuldade Mas vamos um tempo assim Vamos aos pouquinhos Devagarinho Então até o próximo vídeo E os abençoa a todos Até a próxima Fui E os abençoa a todos 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 Obrigado.